Olá pessoal, vamos agora nesse momento para a nona obra da carne. Estava um pouco sumido por motivos de provações e lutas, como todo cristão tem. Conto com as vossas orações e vamos agora adentrar na nona obra da carne, que é a raiva. Vamos ver, estou com a minha bíblia católica aqui no monitor. Quero ler em Gálatas capítulo 19 e alguns versículos além. Diz assim mesmo, além disso, as obras dos instintos egoístas são bem conhecidas. Fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, rivalidade, divisão, sectarismo, inveja, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Aí ele fala o seguinte, repito o que já disse, depois do ponto de continuação. Os que fazem tantas coisas não herdarão o reino de Deus. E aqui eu abro um parêntese. Não herdarão se não se arrependerem. Ele fala o seguinte, os que fazem tantas coisas não herdarão o reino de Deus. Então vamos ver nesse momento sobre a raiva. Está aqui, uma das obras da carne. Que é a ira. Vamos ver. Nós acabamos de ver o ciúme, o zelo. Vamos ver agora a ira. Ela vem do original grego, que é a palavra grega tumos, que é traduzido por ira. Em todas as vezes, em português, menos na Bíblia, na linguagem de hoje, que diz raiva. E a tradução nebe, que traz crises de fúria. A tradução W, traz explosões de paixão. E a CKW, traz mau gênio. Outra tradução de outras ocorrências da palavra, como a Bíblia ARA, traz indignação. E Romanos 2, verso 8. E também Filipes traz ira furiosa. Lá em Colossenses 3, verso 8. Olha só. A Bíblia ARA, que é o meio da revista atualizada, que muitos evangélicos usam. Ela traz indignação. Lá no livro de Romanos 2, verso 18. Que é a tradução da palavra tumos, em Romanos 2, verso 8. E também Filipes traz ira furiosa. Traduzindo tumos por ira furiosa. Lá em Colossenses 3, verso 8. Tumos é uma palavra com potencial quase ilimitado para o bem e para o mal. Pode descrever uma qualidade sem a qual nenhum bom caráter pode florescer. Pode descrever uma qualidade que arruina relacionamentos pessoais e que destrói a fraternidade dentro da comunidade. Primeiro. Vamos ver primeiro. Comecemos examinando tumos no Antigo Testamento Grego, onde ocorre mais de 300 vezes. Vamos ver a parte A. Na septuaginta grega, que para quem não sabe é o Antigo Testamento em grego, tumos pode ser usado a respeito dos homens no mau sentido. Caim, ele desviou-se da sabedoria com ira. Assim tornou-se o assassino de seu próprio irmão. Está lá em Sabedoria 10, verso 3. Que é na Bíblia Católica. O orgulho não foi criado para os homens, nem a ira feroz para os que nasceram de mulher. Está em Eclesiástico, capítulo 10, verso 18. Os ciúmes e a iras encurtam a vida e a ansiedade provoca a velhice precoce. Eclesiástico, 30, verso 24. Não há pior veneno do que o veneno da serpente. E nenhuma ira é pior do que a ira de um inimigo. Eclesiástico. Que é estudo isso a Bíblia Católica, capítulo 24, verso 15. Vamos ver a parte B. Na septuaginta grega, tumos pode ser usado a respeito dos homens no bom sentido. Três coisas provocam o sábio a ira. Um guerreiro passando necessidade por causa da pobreza. Homens inteligentes que são tratados com desprezo. E o homem que se devia da justiça e peca. Eclesiástico, 26, verso 28. Ali a palavra significa a justa indignação diante daquilo que está errado. Vamos ver a parte C. Na septuaginta grega, tumos é usado mais de uma vez a respeito de animais selvagens. O sábio conhece a natureza dos animais e o gênio das feras. Sabedoria 7, verso 20. A sabedoria fala das feras cheias de ira. E da terrível fúria das feras selvagens. Está no capítulo 11, verso 18, capítulo 16, verso 5 de sabedoria. Conforme veremos, tumos é, na realidade, a única palavra possível para a fúria de um animal. Vamos ver a parte D. Na septuaginta grega, tumos é usado para Deus. A nele misericórdia e cólera e sua ira pousará sobre os pecadores. Eclesiástico, 5, verso 6. Os homens são advertidos a pensarem na ira de Deus e no dia da sua morte. Está lá em Eclesiástico, 18, verso 20. No Novo Testamento, especialmente no Apocalipse, tumos é usado a respeito da ira de Deus. Os pecadores serão obrigados a beber da taça do seu furor, que é tumos, que é a ira, da ira de Deus. Que está lá em Apocalipse 19, verso 15, Apocalipse 16, verso 19. Também em Apocalipse 14, verso 19. Apocalipse 15, verso 1. E Apocalipse 16, verso 1. No Apocalipse, tumos não é somente usado no tocante a Deus, mas também com relação ao diabo. O diabo vem com grande cólera, que é grande ira, que traz a palavra tumos. Porque sabe que pouco tempo lhe resta. Está lá em Apocalipse 12, 12. Você pode ver isso lá. Veja lá essa referência de Apocalipse 12, 12. Que fala que o diabo vem depois que Deus tirar a sua igreja da terra. Tirar o seu escolhido, o diabo vem para a terra. Ele fala lá, a Bíblia fala em Apocalipse 12, 12. Alegra-te, ó céu. E vós que nele habitais. Está escrito assim, ai da terra e dos que nela habitam. Porque Satanás desceu até vós com grande fúria. Fica bem claro que tumos é uma palavra com uma ampla gama de significados. Inclusive a ira humana e divina. A ira diabólica e animal. A ira nobre e destrutiva. Vamos ver a parte 2. Voltemos agora para tumos nos escritores gregos seculares. Nestes escritores, voltaremos a ver como tumos é uma qualidade que, pode-se dizer, está sempre equilibrada numa linha muito fina, pronta para cair para um lado ou para outro. Vamos ver a parte A dessa segunda parte aqui. Tumos pode ser uma palavra nobre. Em Aristóteles, frequentemente significa espírito e não no sentido religioso do termo. Mas no sentido em que dizemos que uma pessoa cheia de vida e viril tem espírito. Está classificada com a coragem, que é a ética anicômano. É a capacidade da alma, mediante a qual os homens amam. Tem a capacidade de ordenar, emocionar-se com a liberdade. Sentem justa indignação diante do erro. É o elemento da alma que se opõe e que é indomável. Nenhuma alma, escreve Platão, pode se levantar contra a injustiça sem uma nobre paixão, que é tumos. Ele fala isso em Leis 731. É a palavra que Xenofonte emprega na frase força e coragem. É claro que aqui temos uma palavra que pode descrever uma qualidade da alma na qual dependem a fortaleza, a nobreza e o cavalheirismo e a liderança. Vamos ver a parte B. Mas os escritores clássicos não têm a mínima dúvida no que diz respeito ao perigo que está presente em tumos. É como a dinamite que pode ser bem usada para abrir caminho através dos obstáculos por meio de explosões ou para reduzir uma cidade a ruínas. Aristóteles usa a palavra para aquilo que chamaríamos de paixão. Ele fala isso em ética anicômano. Uma ação produzida por tumos, disse ele, não pode ser atribuída às intenções prévias maliciosas, caso se deva a uma explosão de paixão. Ele fala isso em ética anicômano. Platão, conforme já vimos, disse nas leis que nenhuma alma pode defender o direito sem tumos. Mas passa imediatamente a dizer que, mediante este mesmo tumos, o homicídio pode ser cometido e que, para ser mantido no seu lugar apropriado, o tumos deve ser disciplinado e cartigado. Ele fala isso em leis 867. As definições platônicas dizem que tumos é um impulso violento sem raciocínio. Aristóteles não aceita esta definição, não quer fazer uma separação completa entre tumos e a razão, mas oferece um quadro vívido. A ira, diz ele, realmente dá ouvidos à razão, mas escuta erroneamente como um servo que sai correndo da sala antes de seu senhor ter completado as suas ordens. Ele fala isso em ética anicômaco. Tumos é uma qualidade grandiosa, mas precisa ser dominado como um forte, diz ele. Vamos ver a parte C. A natureza de tumos para o bem e para o mal pode ser melhor vista na derivação que os gregos lhe atribuíam. Aristóteles fala acerca do calor e da velocidade da natureza. Ele fala isso em ética anicômaco. Os gregos o derivam do verbo tuen, que significa ferver. Tumos deriva do seu nome, escreve Platão. Do enfervecer-se e ferver, o ferver da alma, fala Platão. Em Crático 419, Bacílio, usando outra metáfora, descreve-o como embriaguez da alma. Ora, é exatamente esta qualidade que é tumos. Sua característica especial é que o distingue da palavra orguê, que é usualmente traduzido por ira. Orguê é, por exemplo, a palavra que Paulo usa para a ira de Deus. O aspecto característico de tumos é que é muito violento, porém breve. É violento, mas porém ele é breve. Jeremy Taylor chamou tumoi, o plural, de iras fortes, porém passageiras. Que é a mesma ira que Deus vai derramar sobre o diabo, sobre os pecadores que lhe ignoram, que lhe rejeitam no juízo final, nos últimos dias. Os estoicos definiam tumos como o início da raiva, fala Diógenes, em Laércio, 7.63. Em contraste com Orguê, que Cícero definiu em latim como ira inveterata, uma ira que se tornou inveterada, fala Cícero. Amônio disse que tumos é proscairos, temporário, momentâneo, ao passo que Orguê é poluxanos e menesiquicáquia, de longa duração, acalentando a lembrança do mal. Tumos, diziam os gregos, é como fogo de palha, que rapidamente produz uma chama alta e com igual rapidez apaga-se e esgota-se o combustível. Tumos é ira, né? É uma forma de ira violenta, mas breve, portanto, não é ira acumulada há muito tempo. É o fogo ardente do mau gênio que se incendeia em palavras e ações violentas e que se apaga com igual rapidez. Terceira parte. Finalmente examinamos tumos conforme o apóstolo Paulo emprega o termo em Romanos 2, verso 8, emprega-o para a indignação de Deus e a ira, que é o Orguê. E a indignação, tumos, aguardam os que perturbam a paz. Teme que achará tumos na ira aflita e perturbadora em Corinto, que está aí em 2 Coríntios 12, verso 20. Ele fala assim, teme, ele teme lá que achará, que achará essa ira na igreja aflita e perturbada em Corinto. Lembre-se, isso está lá em 2 Coríntios 12, verso 20. Amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e malícias devem ser totalmente postas de lado. E eu falei assim, Efésios 4, 31. A ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena são os pecados dos pagãos. E o cristão deve eliminá-las de sua vida. Colossenses 3, verso 8 fala bastante sobre isso. Leia lá. Colossenses, capítulo 3, verso 8. Tumos, o mau gênio explosivo, é algo que deve ser banido da vida cristã o mais rápido possível, porque o deixará de fora do reino do céu. É uma ameaça constante e real. Muitas pessoas têm clara consciência de que possuem mau gênio. E muitas delas alegam que não podem evitá-lo, esperando dos outros que aceitem e perdoem suas explosões de ira. Na verdade, não precisamos de perdão somente das pessoas. Precisamos de arrependimento e perdão de Deus, principalmente, e da libertação. É Deus quem nos liberta e nos transforma. O Novo Testamento deixa bem claro que semelhantes demonstrações de mau gênio são manifestações pecaminosas pelo fato de um homem ainda estar preso aos baixos instintos de sua própria natureza. É bem possível que semelhante pessoa nunca tenha plena consciência de como está ferindo aos outros e produzindo uma situação em que o convívio se torna muito difícil. Devido ao fato de irromper como fogo sobre a palha, depois se esquecer, pensa que os outros devem ter igual capacidade para se esquecerem da dor que ele infligiu. Que essa pessoa possa se lembrar de que semelhante demonstrações de mau gênio são pecaminosas e que o único modo de vencê-las é mediante o poder do Espírito Santo no coração de tais pessoas, que é o antídoto para esse veneno. Ao mesmo tempo, ninguém queria banir toda a ira da vida. Há dois ditos no Novo Testamento. Há o dito de Jesus. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Mateus 5, verso 22. A cláusula de ressalva sem motivo não está nos melhores manuscritos. E é corretamente alegada a corchetes na Bíblia A.R.A. Por outro lado, Paulo escreve, irai-vos e não pequeis, está lá em Efésios 4, verso 26, onde se acha o elemento que transforma o poderoso veneno da ira em remédio, é útil. A resposta, em linhas gerais, é a seguinte, a ira que é egoísta, que provém do orgulho e da sensibilidade indevida para com os próprios sentimentos, é sempre e invariavelmente errada. A ira que visa o bem dos outros e que é purificada do próprio eu, frequentemente pode ser uma arma a ser usada por Deus. Que Deus te abençoe grandemente, então este foi o nono vídeo sobre as obras da carne. Que Deus te abençoe, lembre-se, Jesus está aqui na verdade para nos libertar. Ele disse, se a verdade vos libertar verdadeiramente, sereis livre. Se o filho vos libertar verdadeiramente, sereis livre. Ele disse, eu sou o caminho à verdade e à vida. Lembre-se, não esqueça disso, se você continuar vivendo nas obras da carne, não vai herdar o reino do céu. Esse é um grande perigo, milhares e milhares de pessoas que são egoístas, são inflexíveis, duras de coração, orgulhosas, não querem se sujeitar a Deus. Eles estão indo à sepultura, estão indo ao inferno, porque não se arrependeram dos seus pecados, das suas obras da carne. Não sou eu que digo não, é o texto que deixa bem claro que tais pessoas não herdarão o reino dos céus. Está escrito em Gálatas. Você pode ver lá que Paulo deixa bem claro que tais pessoas não herdarão o reino dos céus. Ele fala isso, no fim do versículo 21, ele diz, repito o que já disse, os que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aqui, eu abro o parênteses para finalizar, não herdarão se não se arrependerem. Ele fala que essas pessoas não herdarão, porque com certeza estão adormecidas em seus pecados, e não têm consciência de que devem, com diligência, o mais rápido possível, tornar-se para Deus, voltar-se para Deus de todo o coração, deixar o Espírito Santo transformar suas vidas, lhe moldar conforme a palavra e a ação divina. Caso contrário, realmente não herdarão o reino dos céus. Volte-se para Jesus. Jesus te chama, tem plano na tua vida, volte-se para Ele. Ele tem obras contigo, quer escrever o teu nome no livro da vida. E se você está desviado, volte-se para Jesus. Se ainda não confessou Jesus, nunca confessou, tem desejo, tem vontade de servir, corra, deixa Ele trabalhar na tua vida, deixa Ele fazer a obra que Ele quer, do jeito dEle e da maneira dEle. Saiba, sem Ele, você pode viver uma vida totalmente feliz aqui, mas em ruínas eternas e perdições eternas no inferno, acorrentado para sempre na perdição, na escuridão, nas trevas externas, na tortura, no ranger de dente, para sempre separado de Deus. Essa é a realidade, eu não posso esconder isso de ti, você crendo ou não, essa é a verdade de Deus da Bíblia. E eu estou aqui para fazer com que você seja poupado, o seu homem e o seu mulher de tal destruição eterna. Jesus te ama e tem planos na tua vida. Muito obrigado, conto com as orações de todos, que Deus nos abençoe grandemente. Até o próximo.